Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Discutimos hoje esta proposta de lei do Governo que visa regular em lei e de facto não em despacho ou portaria como era até aqui e como discutimos marginalmente na legislatura anterior, uma opção de liberdade de educação que tem a ver com o ensino doméstico ou o ensino individual. E o problema que do nosso ponto de vista se coloca é este, é de que ponto de partida se faz esta regulamentação. Se se faz do ponto de partida da confiança nos pais que fazem esta escolha, que é uma escolha exigente, como bem vimos agora durante o período de confinamento. E é uma escolha que pretende dar aos pais precisamente a possibilidade de explorar um conjunto de caminhos de aprendizagem diferentes que em muitos casos até são por via de máximos e não por via de mínimos. Ou se para esta regulamentação se parte de um princípio diametralmente oposto, de desconfiança, com base na possibilidade, que também sem ingenuidades sabemos que tem tradução real, de abandono das crianças, de maus tratos ou de outro tipo de situações lesivas dos seus direitos e do seu futuro. Porque, consoante privilegiamos uma abordagem ou outra abordagem, a regulamentação será mais invasiva ou restritiva ou será potenciadora de formas personalizadas e expansivas dos percursos de aprendizagem das crianças em causa. E, portanto, compreendendo que se trata de um equilíbrio complexo, difícil de pôr num decreto-lei, continuamos a fazer uma leitura desta proposta que o Governo traz ao Parlamento, achando que lhe dá um pendor mais a partir do ponto da desconfiança do que do ponto da confiança. E porquê que dizemos isto? Isto, por exemplo, nos artigos 9 e 8, que falam sobre matrículas, continua a ser dada carta branca ao Diretor do Agrupamento, que quase que se comporta como um magistrado, na avaliação da decisão de uma família de poder ou não ter o seu filho no regime de ensino doméstico. Ou, por exemplo, na carga de avaliação que é prescritiva e condensada em períodos muito curtos e muito mais exigente para qualquer outro aluno. E, ao mesmo tempo que tem esta abordagem muito, em nosso ver, demasiado cautelosa, o Estado excusa-se de cumprir alguns dos direitos ditos universais, como seja o acesso aos manuais escolares gratuitos para estes alunos que muitas vezes se matriculam em escolas públicas, ou articulações com o decreto-lei 54, permitindo-lhes o apoio em necessidades específicas quando é esse o caso. E, portanto, parece-nos que o equilíbrio adequado entre confiar numa opção consciente de liberdade de educação e inibir os casos de uso de decisões dessa opção não está nesta proposta de feito de forma consistente e bem conseguida e, por isso, achamos que ainda há trabalho a fazer com opções que devem ser ponderadas, em especialidade e futuramente, se for preciso, com alterações ao decreto-lei. Muito obrigada.